Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Ana Paula e sou educadora de teclado na fábrica de cultura de Sapopemba. Espero que todos estejam bem. No vídeo aula de hoje iremos falar sobre a linguagem rítmica. O que é a linguagem rítmica? É a utilização de alguns fonemas que nos auxiliam para a divisão musical. Antes de entrarmos na linguagem rítmica, nós vamos aprender o que são valores musicais. Valores musicais são sinais de formas diferentes que determinam a duração dos sons. Então, temos as figuras de valores semibreve, que é a maior figura que usamos na música atualmente. A mínima, semínima e acolchilha. Iremos estudar hoje essas quatro figuras, semibreve, mínima, semínima e acolchilha. Então, utilizaremos nesse exercício a fórmula de compasso 4x4. Iremos trabalhar com o compasso quaternário simples, onde teremos quatro tempos dentro de cada compasso, certo? E a semínima será a nossa unidade de tempo. Ela vai virar um tempo, vai ser a nossa pulsação. Então, temos aqui a semibreve, no compasso 4x4. Vou deixar aqui a fórmula de compasso. Ela vai valer os quatro tempos. Então, para ela, na linguagem rítmica, faremos tá, a, a, a. Um, dois, três, quatro. Tá, a, a, a. Esse será a linguagem rítmica da semibreve. Os quatro tempos, quatro movimentos. Mínima. A mínima, ela vale a metade da semibreve. Então, no compasso 4x4, temos duas mínimas. para a mínima, a linguagem rítmica é tá, a, a, tá, a. Que fica um, dois, três, quatro. Então, mínima tá, a, 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 a. Para formar os quatro tempos. A semínima. Precisamos de quatro semínimas para formar o compasso quatro por quatro. Semínima, linguagem rítmica, tá, 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 tá. Para formar os quatro tempos. Então, cada semínima, tá, 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 tá. Próxima figura é a colcheia. A colcheia, ela vale a metade da semínima. Então, cada duas colcheias, elas valem um tempo. Na colcheia, falamos tá, ti. Numa primeira, tá, ti. Primeira parte, tá. E a segunda, ti. Essas são as figuras que estudaremos. Então, vamos ao fazer um exercício com as várias figurações musicais. Um, dois, três, quatro. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre linguagem rítmica. Façam, na medida do possível, bastante esse exercício. Porque a pessoa que tem uma boa divisão, com certeza, ela executa bem qualquer instrumento musical. Fiquem bem. Se cuidem. Na medida do possível, fiquem em casa. E até a próxima. Fiquem bem. Legenda Adriana Zanotto